E olha, a polícia instaurou um inquérito para investigar a morte de um entregador. O entregador Anderson Santos, que pode ter sido morto por engano, na cidade de Rio Largo, nesse último final de semana. Nós trouxemos esse caso ontem aqui, no nosso Fenômeno Fica Alerta. Hoje, a delegada Rosimeire Vieira, responsável por esse caso, ela nos enviou um vídeo falando sobre as investigações. Vamos tentar, vamos ouvir e tentar entender o que aconteceu. Vamos ver. A delegacia de homicídios e repressão ao narcotráfico de Rio Largo instaurou, no dia de ontem, um inquérito policial para apurar as circunstâncias da morte do entregador Anderson Geisha, de 20 anos de idade. O Anderson foi morto na noite do dia 13 de julho, mediante disparos de arma de fogo no conjunto de armas Oiticica, nesta cidade. E desde então, a polícia tem se debruçado no cumprimento de diligências que vão desde a coleta de imagens, que possam auxiliar no andamento das investigações, como também na inquirição de testemunhas, sobretudo para que possamos entender um pouco da vida dessa vítima e as situações que, porventura, ele pudesse estar envolvido, que possa trazer luz às investigações. De antemão, pedimos também que a população, os moradores daquele conjunto, sobretudo, caso tenham conhecimento de alguma informação relevante que não hesite em utilizar o canal 181 na certeza de que terão suas identidades preservadas. Muito bem, delegada Rosimeira, muito obrigado. Você lembra do caso, nós trouxemos ontem aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, ele era um entregador de uma pizzaria, e estava ele, mas outro colega também, ele tinha recebido a pizza para seguir, inclusive, para fazer a entrega, foi quando um carro se aproximou e acabaram disparando vários tiros contra os dois motociclistas que estavam lá. Ele e esse outro que acabou levando um tiro de raspão, que talvez fosse o alvo dos bandidos. Ele recebeu um tiro de raspão e acabou correndo, indo embora, fugindo do local. Porém, o Anderson acabou levando nove disparos, e acabou morrendo sem chance nenhuma de sobrevivência, mas não era, talvez, esse o alvo. E é isso que a polícia quer entender. Quer saber agora o passado, inclusive, do Anderson, os detalhes, se realmente ele era o alvo, junto com o colega, ou se o outro colega também era ele, que não era o alvo, enfim. A polícia quer entender. E se você que está no local, se você viu ou sabe qualquer informação importante, ajude a polícia através do 181. Seu sigilo é garantido, a sua informação é importante. Tá bom?